Eu quero cumprimentar a todos com a paz o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, Gustavo Silva. Que Deus vos abençoe de uma forma especial. Já estamos aqui no Monte da Oração para buscarmos a presença de Deus e eu convido você e toda a sua família. Esta oração tem por tema, Deus quebra todo impedimento. E olhando na Bíblia Sagrada, eu vejo que Moisés e Israel estavam com grande impedimento. E o impedimento para Israel era o mar vermelho. Mas quando Moisés clamou a Deus, Deus respondeu, abrindo o mar para o povo passar. Esta oração nós iremos pedir a Deus, para Deus quebrar todo impedimento e nos entregar a grande vitória. Impedimento na área financeira, na área espiritual, na área conjugal. Quantas pessoas estão esperando uma bênção, uma resposta, um milagre. Só que tem um impedimento que está impedindo você de alcançar a tua vitória. Mas a palavra profética, e eu já libero ao teu respeito, é Na oração, oh glória, você vai, que é uma surimicântala séria. Lançar a Deus aquilo que você precisa e pedir a Deus, para Deus destruir o impedimento que impede a tua vitória. Então já vai compartilhando esta oração, já vai escrevendo no canal, porque dentro de poucos instantes, nós já iremos dobrar os nossos joelhos para falar com Deus. Tudo quanto pedires em oração, crendo recebereis. Não é o irmão Gustavo que está falando, mas é a santíssima e poderosa palavra de Deus. Nós entendemos aqui que quando buscamos a Deus, quando oramos ao Pai, o Pai nos responde e nos entrega a vitória. Estou falando com pessoas que estão com causa na justiça. Estou falando com pessoas que foram desenganadas pela medicina. Estou falando com pessoas que a separação, o divórcio está tentando destruir sua casa, destruir sua família. Estou falando com pessoas que já bateu em tantas as portas e nenhuma dessas portas se abriu. Mas o Senhor, Ele me usa para falar para alguém que o impedimento que está impedindo você se aposentar, o impedimento que está impedindo a sua família ser feliz. Deus, Ele vai quebrar. Deus, Ele vai destruir e te entregar a vitória. Porque como eu disse para os irmãos, Moisés e Israel estavam alcançando uma vitória de libertação. Mas para que a libertação venha a ser concretizada, eles precisavam passar para outra margem do mar. Só que o mar estava fechado, era a pedra do impedimento. Mas quando o homem de Deus clama, Deus, Ele abre o mar. Ou em outras palavras, Deus, Ele tira o impedimento para o povo passar. Então será assim na sua casa, será assim na sua vida. Enquanto você estiver clamando aqui neste momento, juntamente com o canal Oração Profética, Deus vai tirar o impedimento, glória. Deus vai tirar a barreira, oh meu Deus. Oh glórias a Deus. Deus, Ele vai arrancar este impedimento para te entregar o milagre, para te entregar a vitória. Nós já iremos estar orando a Deus neste momento, mas ora com fé, clama com fé e profetiza para que Deus venha intervir e abençoar a sua vida. Oremos a Deus, soberano Deus eterno, Pai. Deus de poder, Deus de glória, Deus de eternidade. Neste momento glorioso de oração, oh Pai. Nós estamos aqui no monte da oração, para falarmos contigo, para lançarmos todas as nossas ansiedades ao Senhor. Oh meu Deus, oh Senhor, eu quero orar, meu Pai, pela vida desta pessoa que está enfrentando momentos difíceis, está enfrentando momentos de dores, oh Pai. Ah Senhor, quantas pessoas que têm sofrido, que têm padecido, meu Deus, na área espiritual, na área sentimental, oh Pai. É tanta luta, é tanta prova, é tanta peleja, que esta mulher, meu Pai, está tão desanimada. Este homem está tão fraco, frustrado, meu Deus, cabisbaixo, Senhor, devido às pancadas da vida, devido às guerras, meu Pai, que se levanta contra a vida do mesmo Deus. Mas iniciamos esta oração, pedindo ao Senhor, o fortalecimento espiritual, oh Pai. Pedindo ao Senhor, para o Senhor fortalecer a nossa vida, fortalecer, meu Pai, a nossa família. Meu Deus, começa a operar, as tuas maravilhas, meu Pai, nessa poderosa oração. Deus quebra o impedimento, oh Deus, tira o impedimento, oh Pai. Quando as pessoas, oh Deus, não conseguem ser felizes, devido a alguns impedimentos, oh. Os impedimentos, meu Pai, das perseguições espirituais, o perseguimento das obras, meu Deus e meu Pai. Ah, Senhor de bruxaria, é tanto impedimento, oh Pai. É tanta frustração, oh Deus. Mas eu quero pedir ao Senhor, como servo, meu Pai, em oração. Começa a limpar, começa a livrar, oh Deus. Começa a alegrar este coração, porque a Tua palavra nos diz que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pelo amanhã. Alegra, cala a baçura e me canta lá séria. Alegra o coração desta pessoa. Alegra, meu Pai, o coração, meu Pai, deste homem, desta mulher que tem chorado, que tem derramado lágrimas, oh Pai. Abre a porta, Senhor. E essa porta é a porta do escape, é a porta do livramento. Meu Deus, abre essa porta para esta pessoa passar. Assim como o Senhor, oh Deus, abriu o mar vermelho para Moisés e o povo de Israel baixar. Marchando, oh Deus, glorificando ao Senhor. Começa agora a quebrar o impedimento. Quebra o impedimento na área, Senhor, financeira. Quando as pessoas, oh Pai, que estão esperando a bênção na área, Senhor, financeira. Estão esperando a causa na justiça. Estão esperando, meu Pai, a aposentadoria. Estão esperando, meu Pai, só a assinatura do juiz, oh Pai. Para ela tomar posse dessa bênção. Para ele tomar posse dessa grande vitória. Mas tem um impedimento, oh Pai. Tem um impedimento que está impedindo a vida dessa pessoa. Dela receber o milagre. Dela receber a vitória, Senhor. Mas eu peço a Ti, começa, meu Deus, a subir estes papéis. Começa, meu Pai, a elevar estes papéis, oh Pai. Na fila de espera, para entregar vitória. Para entregar milagres, Senhor. Leve estes papéis, oh Deus. Ah, Senhor. Direciona alguém para colocar estes papéis. Na mão do juiz, oh Deus. Na mesa do juiz, oh Pai. Para que o mesmo venha assinar, oh Pai. Ah, Senhor. Tudo é possível, aqueles que creem, oh Deus. E eu creio, meu Deus. Eu creio, meu Pai. Que o Senhor já está fazendo a obra. Que o Senhor já está operando maravilha. Que o Senhor já está trabalhando. Ah, meu Deus. Eu creio, eu creio, meu Pai. Naquilo que o Senhor revela. Daquilo que o Senhor expira. Pelo poder da Tua palavra. Ah, Senhor. Eu profetizo, oh Deus. Deus, debaixo da Tua palavra. Que todo impedimento seja destruído. Todo impedimento seja destruído. Impedimento na vida espiritual seja destruído. Impedimento na vida familiar seja destruído. Impedimento, oh glórias a Deus. Na vida material seja destruído. Oh glória, oh glória. Glórias a Deus. Aleluia. Começa a destruir, oh Pai. Todo impedimento, oh. Começa a desfazer todo o mal. Que está sendo impedimento, oh. Na vida dessa pessoa. Olha agora, meu Pai. Essa pessoa enferma. Olha agora, meu Pai. Essa pessoa acamada. Essa pessoa que foi desenganada. Pela medicina, oh Deus. Essa pessoa que tem sofrido. Ah, meu Deus. Fortes dores no seu corpo, oh Pai. Começa, meu Deus. A destruir essa enfermidade. Começa a arrancar essa enfermidade. A nagatorimikantala séria. Oriandala bacantioria. Começa a destruir agora. Todo impedimento, oh. Na área da saúde, oh. Na área espiritual. Olha essa pessoa que está possessa de demônio. Olha essa pessoa que carrega legiões e legiões. Testemunho que não dorme à noite. É tanta guerra. É tanta batalha. Oh, medeguevasséria. Oh, meu Deus. Começa. Começa a dobagaçar. Começa a fazer a obra. Começa a fazer a obra agora. Oh, micantéria. Oh, meu Deus. Que coisa tremenda. É o Senhor operando. É o Senhor agindo. É o Senhor trabalhando. Trabalha mesmo, oh Deus. Trabalha mesmo, oh Pai. Porque nós somos carentes. Meu Pai, do seu agir. Do seu trabalhar. Meu Deus. Se o Senhor, oh Deus. Não trabalhar em nossas vidas. O adversário, oh, ele vai nos destruir. O adversário vai destruir casamento. O adversário vai destruir família. Mas eu peço a Tua misericórdia. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia, meu Deus. Eu clamo por misericórdia. Porque a causa de nós não sermos consumidos. São a Tua misericórdia. Meu Deus, tem de misericórdia. E opera maravilha. Trabalhe agora na vida desta pessoa. Ah, que coisa linda. Vai trabalhando mesmo, oh Deus. Vai operando maravilha. Enquanto o Senhor, meu Deus. Vai operando. Nós iremos te louvar. Nós iremos glorificar o teu nome. Porque toda honra, toda glória e todo louvor pertence a Ti. Oh, meu Deus e meu Pai. Vai garantindo, meu Deus, o milagre. Vai garantindo, Senhor, a resposta. Que toda enfermidade saia. Que toda opressão maligna saia. Que todo laço de Satanás saia. Que a vitória venha a ser garantida. Que o milagre venha a ser entregue. Porque a partir de agora, este impedimento foi destruído. Essa algema, ela foi destruída. Aná e a surimicantalacéria. Eremicantorimicantalassúria. Eu creio, meu Deus, que a barreira do impedimento já foi destruída. E que a vitória vai chegar na vida desta pessoa. Oh, Deus de verdade. Oh, Deus de poder. Oh, Deus de glória. Começa a agir, oh, Pai. Começa a fazer notória. Todas as tuas obras. Começa a derramar, oh, Pai. As mais ricas bênçãos do céu. Na vida desta pessoa. Pelo poder, oh, Pai. Da tua palavra. A tua palavra é fiel. A tua palavra é verdadeira. A tua palavra é poderosa. Pra nos entregar a bênção. Pra nos entregar o milagre. Pra nos entregar a vitória. Alaba surimicantalasséria. Alaba surimicantalasséria. Alaba surimicantalasséria. Oh, Pai de glória. Vai recebendo agora esta oração, oh, Pai. Que nós levantamos a ti no canal oração profética. Pro Senhor entregar a bênção. Pro Senhor entregar o milagre. Meu Pai, continua abençoando as nossas vidas. Continua abençoando, meu Pai, a nossa casa. A nossa família. Desde agora, para todos sempre. Confirma a bênção. Confirma a vitória. Confirma o milagre. Confirma o grande livramento. No nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Que Deus vos abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe todas as áreas. A área material, a área espiritual, a área sentimental. Que através desta oração, você venha entender. Que todo o impedimento foi quebrado. E Deus, Ele garantiu a vitória. Deus, Ele garantiu a bênção. A porta que se encontra fechada, ela já está aberta. A andar surimiclama la séria. A enfermidade que te aflinge, já foi tirada, oh glória. Porque o Senhor é aquele que ouve a oração do justo e trabalha sobre a oração entregando vitória e livramento. Então, receba aí agora a vitória. Receba o livramento. Receba o milagre. Porque Satanás não irá mais impedir você alcançar a bênção. Satanás não irá alcançar a bênção. Ele não vai mais impedir você de alcançar aquela vitória. Aquele milagre que foi o próprio Deus que constituiu como promessa. Vivendo uma vida abençoada e abundante na presença do Senhor. Então, que Deus abençoe todos vocês. E levante as vossas cabeças. Porque Satanás não pode mais te aflingir. Satanás não pode mais destruir seus sonhos, seus projetos. Porque hoje o impedimento foi quebrado. O impedimento foi destruído. E você vai cantar o hino da vitória. Então, Deus abençoe a vida de todos. Em nome do Senhor Jesus, esperamos vocês aqui amanhã. Para juntos buscarmos a presença de Deus. Em oração, em um propósito. Clamando ao Senhor em espírito e em verdade. Como de sempre, nós iremos deixar aqui na descrição do vídeo. A chave Pix, que é o CNPJ da Igreja Pentecostal Deus de Amor. Se você é um semeador do reino. Se você é um ofertante do reino. Você que entrega a oferta para o reino. Tá bom? Você que vai abençoar a obra de Deus. Abençoa com fé. Abençoa com alegria. Sabe por quê? Deus, Ele vai prosperar. Cem vezes mais. Sobre a sua vida. Deus, Ele vai entregar uma bênção recalcada. Sem medida. Sobre você. Você que é ofertante. Você que é dizimista. Então, se você fazer o seu voto. A sua oferta. A sua ajuda. Para abençoar a obra de Deus. Está aqui na descrição do vídeo. A chave Pix. Que é o CNPJ. Da Igreja Pentecostal. Deus é amor. Amém? Se você fez a sua oferta. Tá bom? Você vai mandar o seu comprovante Pix. No meu número do WhatsApp. E mais o seu pedido de oração. Porque nós iremos imprimir todos os pedidos. Todos os Pix. E os comprovantes. Os pedidos de oração. Iremos subir novamente ao monte. Para dobrar os nossos joelhos. Orar. Pedir a Deus. A multiplicação. A prosperidade. E o milagre. Então, que Deus venha abençoar a vida de todos vocês. E fica todos na paz do Senhor Jesus.